É legal você falar disso, de curso técnico e superior, que na Alemanha é muito forte, exatamente isso. Lá tem duas escolhas muito claras, normalmente, quando a pessoa vai fazer o que seria os 18 anos e fazer um técnico ou um superior, tem essa escolha e o técnico é muito bem respeitado. Olá, sejam bem-vindos ao Pausa para Respirar, o podcast semanal sobre higiene ocupacional da Analytics Brasil. Eu sou o Rodrigo. Eu sou a Gabriela. E hoje é só nós dois. Então, um convidado muito especial que a gente vai apresentar daqui a pouco. Hoje a gente vai falar sobre recrutamento e recolocação profissional. A gente está passando por um momento muito incerto, muitas empresas tiveram que realizar demissões, estão aumentando o número de empregos especializados e a pandemia ainda não terminou. Então, assim, é uma situação bem complicada. Mas ainda assim, estão aparecendo novas vagas para profissionais qualificados e as empresas estão se organizando para o planejamento de 2021. Então, devem aparecer mais vagas nos próximos meses. E para falar sobre esse assunto, dar dicas de mercado, de como se preparar, a gente está aqui hoje com o Daniel Monteiro, que ele é fundador e gerente da Yellow, que é uma startup de soluções integradas para recrutamento e atração de talentos. Daniel, seja bem-vindo. Fala um pouco da sua trajetória da Yellow, como que funciona ela e um pouco sobre você também. Bom, legal. Bom, agradeço muito aí o convite. Fico muito feliz de poder compartilhar um pouquinho da visão que eu tenho tido de mercado. Principalmente porque esse é o trabalho da Yellow. Hoje, esse último mês, a gente completou três anos. Então, muita estrada já passou aí pela gente. Ao todo, para vocês terem uma ideia de volumes, nesses três anos, a gente já trabalhou mais de 500 vagas diferentes e já conversamos com mais de 7.500 pessoas. Então, é muita gente. Então, é um pouco dessa informação toda que eu pretendo trazer aqui para vocês. Sobre a Yellow, é legal contar um pouquinho da nossa história também. A Yellow nasceu dentro de uma mineradora. Então, o mercado de engenharia, o mercado engenheirado, obras, mineração, energia, é o que a gente tem em maior fluxo aqui de vagas. Então, está muito dentro do que é o tema de hoje, que é saúde, segurança e trabalho. E de lá para cá, a gente tem crescido muito também em outras áreas. Então, a área de energia é uma área que hoje o mercado está bem promissor. E tecnologia, claro, acho que a bola da vez aí. Todo mundo está falando de transformação digital, todo mundo está falando de digitalização e a gente não fica muito fora disso, não. Hoje a Yellow está sediada aqui em Belo Horizonte. Nós temos operações em várias outras cidades do Brasil. Não operações fixas, operações são sempre remotas. A gente tem um volume muito grande de vagas hoje, principalmente para Rio, São Paulo. Então, é uma empresa mais focada aqui no Sudeste. E a gente trabalha muito ligado à inovação dentro do recrutamento também. Então, junto com o recrutamento, que é o processo seletivo que a gente faz, a linha de trabalho, a gente tem alguns outros produtos laterais. Então, parte de pesquisa de clima, parte de análise comportamental, isso tudo a gente trabalha com outras startups dentro de um ecossistema, que é muito interessante, que consegue trazer um pouco dessa visão para as empresas. Eu sou engenheiro, então, muito parecido com a turma que está nos ouvindo. Comecei na engenharia e virei minha carreira para o recrutamento. Foi uma decisão minha, uma oportunidade que eu tive, mas também um desejo de fazer uma movimentação. Eu me lembro que eu me peguei um pouco frustrado com a engenharia. Acho que todo engenheiro vai pegar essa fase de frustração, porque o mercado é cíclico e ele tem altos e baixos. Então, dentro de uma baixa de mercado, comecei a buscar outra colocação para mim. Comecei a trabalhar numa empresa também do mesmo segmento. Trabalhei lá por alguns anos, onde eu fazia recrutamento só para engenharia. Então, quando a iela nasceu, nasceu com essa veia muito forte. E hoje a gente já cresceu um pouquinho, estamos crescendo mais, se Deus quiser. E tenho mais vagas também. Vai, massa. Se bobear, você coloca até suas vagas aqui depois para o pessoal que quiser também trabalhar em iela, quem sabe. Tem algumas coisas aí, dá para compartilhar, sim. Agora, eu fiquei curioso. Você começou na mineradora. O nome iela é por causa dos tratores amarelos da Caterpillar ou não? Não, não. O nome iela é por conta das páginas amarelas. Então, a gente tem uma orientação muito forte por informação simples, organizada e objetiva. Porque eu penso o seguinte, o processo seletivo é estressante para os dois lados, para a empresa e para o candidato. O candidato que fica com frio na barriga antes da entrevista não se iluda. O outro lado também está com nível de estresse alto. Só que quando uma vaga é publicada, geralmente as empresas recebem toneladas de currículo. Quer dizer, não mais em quilos, mas em quantidade de arquivo. Megabytes de currículo. Gigas de currículos. E muitas vezes a dificuldade está em encontrar uma agulha dentro desse palheiro. Então, a nossa ideia é otimizar esse processo. Então, a gente investe muito em filtro, em impulsionamento, mas também naquela parte obscura ali, que ninguém entende muito bem como é que funciona, que é o hunting. Ou seja, que é ir atrás do candidato ideal, fazer a busca ativa desse profissional que brilha aos olhos do recrutador. Bacana. Daniel, acho que para começar a gente pode falar do mercado. Como está agora, no momento, as empresas na procura de novos profissionais? Está tendo demanda? Caiu muito nesses últimos meses? Como você vê o mercado? Olha, eu acho que a gente tem que pegar o mercado de trabalho, não pela notícia que a gente vê no jornal. Porque jornal não dá notícia boa. A maior parte das notícias são ruins. E o mercado de trabalho é um pouco além disso. A gente tem um problema no Brasil, que já se arrasta de uns tempos para cá, que afeta muito o mercado, principalmente de saúde, segurança e meio ambiente, que é a obras paradas. E, querendo ou não, é o mercado de construção em geral, atrai muito esse tipo de profissional e consome muito essa mão de obra por ter risco 4 e uma série de coisas que é importante, inclusive da legislação, de ter esse profissional lá. Mas o mercado em geral, o que aconteceu? Dentro da pandemia, como a gente pegou em março, abril, esses dois primeiros meses, teve o período de pânico. Então, todo mundo ficou desesperado. Então, tiveram várias demissões em massa. De empresas que, na análise de risco delas, seriam afetadas negativamente por esse momento. Depois disso, a gente teve o período de, vamos ver o que vai acontecer. Então, esse vamos ver demorou aí lá para abril, maio, junho. Só que, em julho, eu já consegui notar aqui, até pelos nossos indicadores da Yellow, que tivemos, sim, uma retomada. Novas contratações, novos projetos, muita coisa acontecendo. Principalmente dentro dessas áreas de engenharia. Por quê? Lateralmente, a gente teve um... Quando você entra dentro do período de pandemia, aí falando um pouco de política, vamos dizer que o Poder Executivo tem uma carta branca para lançar algumas linhas de crédito. E muitas linhas de crédito foram lançadas justamente para fomentar a economia. Então, muita obra que estava parada foi reativada. E muita obra nova foi lançada nesse período. Então, deu uma movimentada grande em grandes obras. Dentro de mineração, que é um mercado muito forte para nós aqui em Belo Horizonte também. Porque a gente teve uma alta desvalorização do real em frente ao dólar. O que aumentou muito o valor real das commodities no Brasil. Então, as empresas que estavam com caixa um pouco defasados passaram a investir mais. E aí, toda a cadeia acaba sendo... Usufruindo disso. E, por último, eu acho que o mercado do agronegócio, como um todo, sempre foi o... A gente não fala muito dele, porque a gente está numa capital. Mas sempre foi o mercado que demandou muita mão de obra, contratou muito. E, se a gente pegar histórico de PIB do Brasil aí, é um mercado que tem uma fatia significativa e crescente. Tanto em porcentagem, quanto em totalidade do nosso PIB. Então, o mercado sim voltou a mexer. E não, ele não parou. Só aquelas empresas que tomaram susto, seguraram um pouco. E a gente teve muita demissão por conta desse primeiro ciclo da pandemia. Eu vejo que a gente está vivendo agora o terceiro ciclo da pandemia. que é com isso que nós temos e é com isso que nós vamos até o final. Então, novas vagas têm surgido muito por causa disso. Acho que todo mundo já deu uma adaptada, né? Entendi. Não sei se me estendi muito, mas ficou com a... Não, não. Ficou ótimo. Mas isso aí, como você falou, como é cíclico, então, essa onda que está vindo agora, ela vai dar uma diminuída ou vai se manter? Vai ser bom que teve. É legal a gente pensar um pouquinho também como é que funciona uma empresa. Por que uma empresa contrata? A empresa contrata porque ela cresce. Ou porque ela demite e voltou ao normal e ela precisa recontratar. Então, no cenário atual, a gente tem os dois casos. Muitas empresas que demitiram e viram que não foi tão ruim assim e podem recontratar. E muitas empresas que estão crescendo. E eu acredito que a onda de crescimento ela ainda não começou. Ela é a onda da, vamos dizer assim, da recuperação de uma adaptação bem feita de algumas empresas. Outras empresas morreram. Outras vagas nunca mais vão existir. Então, vamos olhar o copo meio cheio. A gente quer trazer boa notícia e não olhar a parte ruim da história toda. Então, essas empresas que vão ter uma onda de crescimento ainda, se você pega toda a parte de obras, em geral, as obras elas começam a crescer para valer a partir de março, abril, que é onde termina o tempo chuvoso. Então, começa uma contratação muito grande dentro das obras. Quando você pega alguns outros mercados, por exemplo, safra do agronegócio, a gente está no meio dela. A gente ainda não está no pico dela. Então, quando chegar ao pico, a gente vai ter os grandes crescimentos. Eu entendo que em 2021 a gente vai ter um crescimento muito legal na parte de empregos e mercado de trabalho e tudo, dependendo dos resultados desse ano. Então, se a gente não tiver uma segunda onda de pandemia, que estão dizendo que pode ser que tenha uma vacina e tudo mais, 2021 vai ser um ano bem interessante e é importante todo mundo já ficar no radar aí para ver se consegue uma colocação melhor, um novo emprego ou até retornar ao mercado. Bacana. Daniel, você citou aí um ponto muito interessante que é a preparação das empresas. Algumas se prepararam bem, algumas conseguiram se estruturar bem e retomaram e vão crescer e outras nem tanto, não conseguiram suportar. E olhando para o lado do profissional, você acha assim, no cenário brasileiro, em termos de qualificação mesmo, as empresas têm buscado muito profissionais qualificados e há uma falta, uma carência no mercado brasileiro de profissionais qualificados. Como você enxerga esse panorama? Tem, eu vejo que tem um gap aí, um buraco no mercado de um nível de profissional que ele está entre o jovem recém saído do colégio, vamos dizer assim, e o profissional que formou na universidade. Esse que formou na universidade, não necessariamente ele tem os melhores empregos. Por quê? A gente teve muito programa de crédito universitário, muito incentivo no passado e a gente ainda tem uma mão de obra qualificada que não foi contratada e muito provavelmente vai fazer algum ajuste de carreira, igual eu fiz. Então, isso pode ser que a gente tenha um vácuo em alguns mercados. E outra coisa, o profissional que formou lá em 2010, 2012, que é a minha geração, esse profissional muito provavelmente está com uma formação um pouco defasada do mercado. A gente está falando de 10 anos. Eu entendo que os ciclos de mercado, eles são de aproximadamente 8 a 12 anos. Então, esse profissional, ele precisa se reciclar para ser atrativo para uma empresa hoje. Então, eu vejo que tem uma oportunidade muito grande para algo que não tem tanto glamour, mas são os cursos técnicos. Hoje, por exemplo, a gente tem uma pá de vagas técnicas que a gente tem muito mais dificuldade de encontrar do que uma vaga de nível superior. Porque o profissional técnico, ele, tradicionalmente, ele não é aquele que se aplicaria para uma universidade. Às vezes, ele toma um lado, uma segunda opção. O técnico do Brasil, durante muito tempo, foi tratado como um plano B. E eu não acho que o curso técnico tem que ser o plano B. Ele pode ser, sim, o plano A, ou ele pode ser uma fase do plano de carreira. Por que eu estou falando isso? Porque, muitas vezes, é mais fácil você entrar numa empresa pela porta do técnico do que pela porta do graduado. Só que, uma vez que você entra pela porta do técnico, você pode ir qualificando a sua formação dentro da empresa. E isso é muito mais inteligente do que você se qualificar para depois entrar. Porque, quando você está dentro de uma empresa, principalmente se é uma empresa grande, uma empresa estruturada, ela tem toda essa parte de qualificação que ela consegue passar para o profissional. Então, tem muita empresa que tem incentivo de estudo, reembolso quando você faz alguma certificação. Então, é interessante pensar nisso. É melhor botar o primeiro pé lá dentro. Eu falo assim, o importante de trabalhar é começar. Uma vez que você começou, aí você cresce. Mas o primeiro passo, ou sair da inércia, para a turma de exatas que está ouvindo a gente, sair da inércia é mais difícil do que acelerar. Então, o que eu vejo isso, às vezes as pessoas não são tão orientadas enquanto a plano de carreira. Então, o plano de carreira, ele é uma construção que não é do dia para a noite e ela não está necessariamente atrelada a um diploma. O diploma é importante, mas ele não é a única coisa importante. Então, sobre qualificação, eu vejo isso. Não sei se foi assertivo na pergunta. Não, foi ótimo. É legal você falar disso, de curso técnico e superior, que na Alemanha é muito forte exatamente isso. Lá tem duas escolhas muito claras, normalmente, quando a pessoa vai fazer o que seria os 18 anos de fazer um técnico ou um superior, tem essa escolha e o técnico é muito bem respeitado e já entende simplesmente a escolha. Você quer trabalhar com técnico, fazer funções mais braçais ou técnicas, mas ainda assim você tem esse crescimento dentro das empresas e lá é muito bem visto isso. Aqui tem um certo preconceito, né? É, e tem uma coisa que é interessante da gente falar também, é que o técnico aqui, hoje, 2020, é diferente do técnico de 1990. Em 1990, o técnico era o cara que tinha o cinto de ferramenta. Estava com a mão na máquina, no equipamento, no que quer que seja. Hoje, o técnico, ele está lidando com equipamentos de performance mais aprimorada. Ele está lidando com automação, ele está lidando com painel de controle, ele está lidando com uma série de coisas que, ainda assim, são funções técnicas, mas são funções mais nobres. Vamos, por favor, põe amor no que eu estou falando aí. Mas são mais nobres do que o técnico no passado. Então, eu acho que a gente criou um preconceito no Brasil onde só é valorizado o profissional que tem um curso superior, bacharelado, ou então, uma graduação numa faculdade, alguma coisa do tipo, que não é necessariamente verdade. Se a gente for lá em termos de salário, a gente tem profissionais de nível técnico que tem salários maiores do que profissionais de nível de graduação universitária. Entendeu? Bacana. Isso também é aquelas pegadinhas. Ninguém te conta isso quando você vai fazer a matrícula, né? Assim, ninguém. Mas é importante saber. Ninguém vende o peixe do curso técnico, não. Só vende do superior, não. Depois do superior, senão você vai ser ninguém. É assim mesmo. E tem um negócio também, né? O curso técnico tem curso de graça, né? Faltam profissionais para fazer curso técnico em algumas instituições. Então, o curso superior, a maior fatia da população brasileira que se formou nos últimos 20 anos, a maior fatia, esmagadoramente, é universidade privada. Então, você tem o interesse de vender o curso, entendeu? São poucos os técnicos que tem em particular, né? Tem alguns, mas assim, o custo são bem diferentes, né? Sim, sim. E quando a gente fala da parte de recrutamento, porque além dos profissionais que escutam aqui que estão procurando emprego, também tem muitos profissionais que são donos de empresa que escutam. Porque essa parte de SST também tem muitos casos do ex-engenheiro de uma empresa que resolveu, cansou e fez a sua própria empresa, né? E aí, quais são as dificuldades do recrutador? Quais são os processos que complicam a escolha de novo profissional para o trabalho dele? Eu ouvi uma pergunta hoje de um cliente que eu achei muito interessante. Ele perguntou assim, como é que eu fico sabendo se uma pessoa é honesta num processo eletivo? Então, a parte técnica, geralmente as pessoas conseguem identificar com mais facilidade. Por exemplo, se o profissional é um engenheiro de segurança do trabalho, vai contratar um time de técnicos, ele consegue sim saber se aquela pessoa tem o conhecimento necessário para a função. Então, é mais fácil, né? Eu costumo dividir entre o que e como. Então, o que a pessoa vai fazer é fácil da gente notar quando a gente é um profissional técnico. Como a pessoa vai fazer aquilo, a gente está falando geralmente de comportamento e ou processos. Então, dentro de uma entrevista no recrutador, eu estou pegando, o profissional já está sentado na frente, já virou recrutador, ele não está fazendo filtro ou caçando currículo. Mas dentro de uma entrevista, é importante a gente usar umas técnicas, e aí, qualquer jogada no Google, você vai achar sobre isso, mas algumas técnicas de entrevistas por competência. Porque você vai entender se aquele profissional tem o perfil ou as competências não técnicas que você precisa. Isso é muito, por exemplo, fazer uma pergunta onde a pessoa se imagina numa situação e precisa dar uma resposta que não tem certo e errado. Isso é mais ou menos isso que é uma entrevista por competência. É claro que tem técnicas, tem vídeo-aula, tem uma série de coisas que as pessoas ensinam, mas tentar fazer perguntas que não são propriamente técnicas. Porque no dia a dia, a parte técnica, por mais que essa pessoa não chegue 100% pronta, mas a parte comportamental é muito difícil ensinar e aprender. Então, se você dentro de uma entrevista consegue identificar mais a parte comportamental, a chance de você ter o sucesso com essa pessoa é maior. Então, uma dica é essa, a outra dica é usar algumas ferramentas que o mercado disponibiliza. Teste comportamental, análise de perfil, isso tudo é bem legal, funciona bem, mas eu sempre dou a dica de optar pelo mais simples e mais barato possível. não vai nos testes super caros e tudo, de cara, vai nos mais simples. E conforme você vai entendendo esse universo, que é um universo gigantesco, você vai se aprofundando. E o interessante hoje, aí pegando justamente esse caso que você trouxe, do empreendedor que é um engenheiro que tem uma equipe que ele tem que contratar. Muitos dos testes hoje já são testes numéricos. então o resultado final ele é confortável para o engenheiro poder ler e analisar. Então, estou pegando não o engenheiro de fato, mas o cara de exatas. Vem uma lista, não vem um texto escrito que tem que ficar lendo páginas e páginas. Porque a gente está falando de um recrutamento que não é feito por um psicólogo, porque o psicólogo já tem um pouco mais de traquejo nisso. E não nesse, por exemplo, aqui na Yellow, metade do nosso time de recrutamento é de psicólogos, a outra metade não. eu tenho um técnico de mineração que faz vaga, eu tenho um administrador, tem cara de publicidade e propaganda, tem uma outra menina de área de exatas, eu sou engenheiro, então não necessariamente somos psicólogos. Mas é importante isso para o recrutador entender quem é a pessoa que está ali do outro lado. E se imaginar assim, eu consigo trabalhar oito horas do meu dia do lado dela, se não foi com a cara, se achou que a pessoa falou mal, falou bem, não gostou, já corta, é melhor do que você ter uma pessoa que você já começa com ranço, entendeu? Então eu estou sendo mais rasgado possível, acho que vai ajudar. Não, com certeza. E tem uma coisa que a gente conversa muito aqui nos podcasts, sempre é um assunto recorrente, que é cultura empresarial. Porque a gente vê muito da nossa, da área, que não tem, a gente tem alguns clientes que a gente conversa mais sobre parte de empresarial mesmo, que não tem a cultura bem estabelecida. E quanto que isso afeta nos recrutamentos? Porque a gente vê que uma cultura bem estabelecida te facilita a entender como é que a sua equipe ou você quer chegar. Quando não tem isso muito bem estabelecido, como isso atrapalha? Como que você vê isso? Eu gosto muito desse tema de cultura, porque ele meio que liga com essa ideia de comportamento muito forte. quando você não sabe o que você quer como comportamento, a chance de você levar uma pessoa que se comunica melhor é maior. E quando a gente trata de áreas técnicas, áreas exatas, quem se comunica melhor não necessariamente é quem tem o perfil técnico mais apurado. Geralmente é o oposto. Se a gente pegar nessas rodas comportamentais, eles são inclusive opostos exatos. Eles não são nem asas, né? Que o principal do chão. Então, não ter a cultura estabelecida é um risco muito grande. Agora, pensa numa pequena empresa. Como é que ela vai definir a cultura dela? Uma empresa de cinco pessoas, dez pessoas? Como é que ele vai defender a cultura dele? É difícil isso, né? Ah, eu vou fazer um planejamento estratégico para definir minha cultura. cultura. O ideal seria isso. O ideal seria isso. Mas se você não tem essa disponibilidade toda, é pensar o seguinte. Quais são as cinco características que qualquer pessoa que for trabalhar aqui comigo, qualquer pessoa que for trabalhar aqui, precisa ter para ter sucesso e para não ter conflito? Pensa nisso. Agora, você diz o seguinte, quais são as outras cinco características que eu não suporto alguém da minha equipe trabalhando comigo nisso? Então, definir cultura não é só definir o que você quer, mas também definir o que você não quer definitivamente. Então, quando você define isso, você sabe o que você está buscando. E se você não tem isso definido, como é que alguém vai dar certo ou errado na sua empresa? E, Daniel, olhando para o lado do profissional, se ele concorrer mesmo a uma vaga de uma empresa que já tem uma cultura bem definida, como que ele deve se portar? Você acha que ele tem que conhecer, buscar compreender como é aquela cultura para ver se ele está alinhado? Ele tem como, assim, ele enganar, fingir que está dentro daquela cultura? Como que funciona? Como que ele deve se portar para ver se está alinhado àquela empresa ou não? Por incrível que pareça, tem como fingir e tem como enganar, sim. Só que isso é uma carta garantida para uma demissão em curto período de tempo ou para uma insatisfação muito grande. Porque quando você não está dentro da cultura da empresa, e aí, gente, abre um parêntese muito grande que é sobre pessoas que precisam de um novo emprego e estão passando por uma necessidade financeira, familiar, muito grande. Pessoas que estão nessa situação tendem a tomar decisões impensadas. Porque o que precisa agora é um emprego. E eu não tiro a razão dessas pessoas, não. É terrível. Eu já passei por isso, é terrível. Então, fecha esse parêntese, tá? Vamos pensar no mundo ideal, onde você pode escolher a empresa que você vai trabalhar. Como que você sabe que aquela cultura está dentro da sua perspectiva? Eu não vejo que precisa fazer um trabalho de autoconhecimento, super profundo, não, não, não mesmo. Se tiver feito, ótimo, beleza, super valoriza esse trabalho. Acho fundamental quem se conhece. Mas o mais importante é isso, é dizer o que eu não quero, o que eu não admito numa empresa. Então, por exemplo, eu tenho filho pequeno e eu preciso estar em casa todos os dias às 18h30. Não tem opção, tem que sair de trabalho às 7h30 ou 18h, que seja, dependendo da distância. Então, essa pessoa, ela não pode ir para uma empresa onde exige um nível de comprometimento muito alto com demandas, como dizer assim, hora extra, esse tipo de coisa. Ah, quer dizer que essa pessoa nunca vai fazer hora extra? Não, não quer dizer isso. Quer dizer que essa pessoa não vai entrar numa empresa onde sabe que isso acontece com frequência. Entendeu? E aí, isso vai muito da cultura. Tem empresas que tem, por exemplo, horário flexível. Gente, horário flexível é sinônimo de vai ter hora extra. Então, saiba disso. Então, esse é só um exemplo, entendeu? Por exemplo, uma empresa que é orientada a resultados. geralmente você vê isso no site das empresas. Somos orientadas a resultado. Então, uma empresa que é orientada a resultado, ela tem um nível de indicadores muito grande. Então, ela tem processos muito bem definidos. Então, a pessoa que não se apega muito a processos, formulário, sistema, esse tipo de coisa, foge, que você vai se dar, você vai ficar frustrado, você vai se dar mal nisso. Entendeu? Então, esse tipo de coisa é importante entrar no site da empresa. Lá tem visão, valores, cultura, cada um chama de um jeito, missão, tem um maranhado de coisas ali e você conseguir entender o que aquela empresa busca numa pessoa. Se você tem aquilo, ok. Se você não tem aquilo, mas consegue desenvolver, ok. Se você tem aversão por aquele tipo de comportamento, nem se candidata, não crie essa expectativa, não. Para você também não ter que mentir numa entrevista dizendo que você tem algo que você não tem. e, de novo, tem como enganar, mas isso vai ser pego e é terrível, porque provavelmente você vai se queimar no mercado. E uma outra coisa que é legal também da parte de cultura e comportamento é que as empresas fazem referência. Então, principalmente em mercados que são muito nichados, elas ligam para as empresas anteriores para saber, e aí, a pessoa passou por você, está dando certo, não está? Como é que está? Isso acontece. ainda mais quando pega um mercado que é pequeno, assim, é bem nichado, eu gosto de falar nichado, a gente pega essa parte de cidades do trabalho, quem é de uma região específica, ainda mais que as cidades do trabalho muitas vezes são em cidades menores, são poucas que são capitais ou regiões muito grandes, então, todo mundo conhece muitos trabalhadores que são da área, é difícil de escapar. Sim, sim, com certeza. E professores, então, o comportamento em sala de aula também é super importante, a gente teve um caso aqui, vocês deixaram eu ficar na esteira contando o caso, mas a gente teve um caso aqui uma vez de um professor que passou uma referência ruim de um candidato, tinha feito um curso de pós e passou uma referência ruim, porque esse cara realmente tinha um comportamento ruim na sala de aula, e ele foi eliminado do processo, acontece. Isso é bom saber, porque tem muita gente que vê aula e nem presta atenção, e a gente até dá o curso também, o Leandro, que é o CEO aqui da empresa, ele tem um curso também, só que é online, então acho que fica mais difícil dar essas indicações, assim. Daniel, você abordou um pouquinho aí sobre recolocação já, não sei se estão nos casos, e além da questão da cultura, o que o professor tem que ter em mente quando ele está buscando uma recolocação, e quais são as primeiras ações e as principais que ele tem que tomar para alcançar essa recolocação, e os principais pontos que ele tem que ter em mente para buscar isso. Eu penso que o processo de recolocação, ou seja, alguém que está desempregado ou buscando um novo emprego, ele é igual a um processo de venda. Você está vendendo a sua experiência ou vendendo o seu currículo, mais ou menos isso. Então, o que um vendedor faz? Primeiro, quem é a pessoa do outro lado, ou a empresa do outro lado, que precisa do meu produto, ou do meu serviço que eu estou vendendo? Segundo, qual que é a força ou a grande característica ou diferencial do meu produto? Quando você leva esse pensamento de vendas para dentro da ideia de recolocação, começa a fazer um pouco mais de sentido. Então, isso já responde também aquela pergunta, o que eu preciso estudar para ser recolocado? Se você começa a ver vagas de emprego, todas elas pedem uma certificação X e você não tem, então isso é uma coisa que o mercado está pedindo e você não tem. Então, você tem que correr atrás se você quer se recolocar. Então, eu vejo que esse processo de vendas, ele funciona muito assim. E o que o vendedor, o bom vendedor faz? E a pessoa buscando recolocação também deveria fazer. Entender quais são os potenciais clientes. Ou seja, entender quais são as empresas que ele pode se vender. Então, quem são essas empresas? Primeiro, empresas parecidas ou concorrentes da minha última colocação, do meu último emprego. Segundo, empresas que são, vamos dizer assim, do mesmo ecossistema. Então, vamos pegar o exemplo que a gente deu de construção civil. Então, você tem as empreiteiras que fazem as obras, mas você tem também as empresas que prestam serviço para essas empreiteiras. empresas. Então, elas não são concorrentes, mas elas estão dentro do mesmo ecossistema. O pessoal chama de stakeholder, eu acho o nome bonito, então pode usar os stakeholders também, funciona bem. Então, essas duas frentes, elas são muito importantes de quem está buscando uma recolocação de sair com uma lista de pelo menos 200 nomes de empresas. Bom, a Ielo, que é uma empresa relativamente nova, a gente já está batendo a casa de 100 clientes esse ano, a gente já enviou, a gente já fez visitas e contatos com mais de 400 empresas diferentes e eu ainda não comecei a esgotar a lista de empresas que a gente pode um dia abordar ou um dia trabalhar junto com elas. A gente tem uma área comercial aqui bastante cautelosa, a gente não sai vendendo. Mas quem está buscando uma recolocação tem que ser o oposto, tem que ter uma área comercial super agressiva, tem que ir atrás dessas empresas. e aí como ficar sabendo se essa empresa está contratando ou não. Aí tem três dicas que são importantes. A primeira é acompanhar o site dessa empresa e ela no LinkedIn. Lá pelo LinkedIn, pelo site, você vai saber aonde essa empresa publica as vagas dela. Tem empresa que não publica as vagas, então você vai para a segunda dica. É importante você ver se você tem alguma pessoa que reconhece que está dentro da empresa. Porque mesmo que a empresa não publique vagas externas, internamente, ela sempre vai publicar, sempre dizer que está contratando ou alguém que está ali dentro pode ter essa informação. E a terceira e última dica é se eu não tenho ninguém conhecido, se essa empresa não publica as vagas, quem são os decisores ali dentro? Será que eu consigo fazer um contato com alguma dessas pessoas? Fazer um contato com a RH, buscar alguma informação dela no mercado, alguma coisa do tipo, para eu poder, talvez, chegar ali de alguma forma. É mais fácil se candidatar às vagas, mas o funil é desse tamanho, abre muito, porque uma candidatura de vaga cai um milhão de pessoas lá dentro. O caminho mais certeiro é você ir por alguém que você já conhece ou já tem relacionamento e pode fazer uma indicação sua. Então, de novo, a gente volta na sala de aula e a gente volta nas suas passagens anteriores. Quando a gente fala aquela expressão que é importante sair com as portas abertas, se engana quem acha que são as portas abertas da empresa, são as portas abertas das pessoas. Porque a empresa pode demitir todo mundo e recontratar todo mundo de novo, ela vai ser uma nova empresa e você não vai ter mais contatos ali dentro. E essas pessoas vão estar em outras tantas empresas. Então, é muito importante a parte relacional. O pessoal gosta de chamar de networking. Eu tento traduzir esses nomes e ficar mais simples. Mas é isso, é ter o networking ativo. porque a sua recolocação é muito mais fácil de estar nesse seu nível de relacionamento do que mandar um e-mail para um decisor qualquer ou se candidatar num site de vagas. E para as candidaturas, uma dica importante é quase que fazer um liga os pontos, sabe? Entender, bom, eles estão pedindo isso, eu tenho isso? Ok, não tenho, não me aplico. Por quê? Aí, a gente pode falar disso uns 30 minutos, eu estou doido para ver se eu gravo um conteúdo sobre isso que tem muita gente me perguntando. Mas tem empresa que o processo seletivo ele é por inteligência artificial. O que é isso? Inteligência artificial é como se o ropô, a máquina, o sistema, fizesse a leitura do currículo. Então, esse é o primeiro filtro. Se você manda um currículo que não tem nada a ver com a publicação da vaga, ou sua carreira, no caso, não o currículo, essa carreira não tem nada a ver com a publicação da vaga, ele já é eliminado por um sistema e não por uma pessoa. Entendeu? Esse processo e isso ele é muito frio mesmo, É difícil de ter essa. Muito frio. Muito frio. Rodrigo, para você ter uma ideia, cara, tinha uma época, a gente hoje usa o sistema, então ficou bem, ficou muito melhor, tanto para o candidato, porque ele fica ativo para todas as vagas e recebe e-mail de feedback, é muito legal o sistema que a gente usa, quanto para a gente, porque a gente consegue trazer os 60, 50 melhores. Mas tinha uma época que a gente publicava as vagas e recebia no e-mail. Cara, a gente recebia cerca de 400 e-mails por dia por vaga, dependendo do perfil, claro, né? Então imagina só um ser humano fazer um filtro de 400 currículos por dia por vaga. Se for um perfil mais difícil, você vai cair isso para 100, beleza. Numa semana você está falando de 500 pessoas que te mandaram um e-mail. É inviável, é inviável. Então, mandou um e-mail para uma vaga, não escreve aquele testamento, sabe? A regra de não rolar, de não ter duas páginas e tal, seja o mais objetivo possível. E o currículo, ele precisa ser claro, objetivo, simples, mas completo. Então você não tem que tirar, ah, essa empresa aqui eu fiquei pouco tempo, vou tirar ela fora. Aí você fica com um gap lá de quatro meses, você pensa, pô, ficou quatro meses fora, não estou fora. Então, esses traquejos, isso tudo é muito importante, né? E tem muito vídeo, muita gente que fala coisa boa aí na internet, dando essas orientações de como fazer um bom currículo. Não precisa ir para nada pago não, gente. Primeiro zera os gratuitos, depois vai para os cursos pagos. Ah, tem muita maldade então mesmo, né? Não é simples também, e é ruim para os dois lados, né? É difícil para quem está contratando e para o contratado também, né? Porque é complicado. É aquela coisa assim, nossa, facilitou tanto minha vida, mas também dificultou para um lado, sabe? Então, para o recrutador é importante saber usar a ferramenta, né? E para quem está lá do outro lado é saber entender como que a ferramenta funciona. Sim, com certeza. E agora para dar uma direcionada mais para a área, ou pode falar, Gabi, desculpa. Pode entrar, acho que é bem para o mercado mesmo, Exigindo profissional, segurança do trabalho. Fala esse panorama para a gente, o que você está enxergando nesse setor. Já abro uma parêntese grande aí, que no nosso site tem acho que uma ou duas vagas lá de segurança do trabalho. Então, quem quiser acessar lá yellow.rec.br, tem algumas vagas abertas lá. Para esse mercado, tem duas coisas que são bem importantes. Primeiro, é entender quem contrata um profissional de segurança do trabalho. É sempre alguma atividade que está relacionada a risco. Então, por exemplo, o escritório tem que ter uma consultoria que vai ali uma vez por mês para poder ver a questão de ergonomia, esse tipo de coisa, mas ele não tem um engenheiro ou um técnico ou um especialista em segurança do trabalho ali full time, porque não precisa. Não é um trabalho que está exposto a tanto risco. As empresas que estão expostas a risco, essas contratam. E aí tem, quem é da área sabe muito bem que as empresas têm normas. Ou seja, para cada X pessoas eu preciso de ter X profissionais dessa área e talvez precisa ser um técnico até tal nível, talvez do nível para sempre precisa ser um engenheiro, precisa ser engenheiro mais técnico, então tem todas essas regras. Eu não me lembro de cabeça, acho que todos vocês aí têm isso mais fresco. Então é importante saber quem contrata. Então não adianta você criar a expectativa de trabalhar numa empresa e essa empresa não contrata. O que as empresas tendem a fazer também é terceirizar essa área. Então isso é uma área que é muito bem porque quando você terceiriza a área de segurança e saúde você acaba ganhando maior eficiência. Para a empresa é ótimo, para o funcionário também, porque vai trabalhar com especialistas na área e não vai trabalhar às vezes a empresa não tem processos definidos e tudo mais e a pessoa que entra lá dentro fica meio perdida. Então terceirizar é uma excelente alternativa para essa área. Então é importante saber quem contrata. Empresas terceirizadas, prestadores de serviços, empresa final e tudo mais. A segunda coisa para quem está nessa área é entender o que é importante para a área de segurança. Então a área de segurança diferente de algumas outras é importante você ter os cursos das NRs específicas, é importante você ter por exemplo algumas certificações. Então isso tudo torna o profissional apto a função. Então se você for trabalhar por exemplo em linha de produção numa Fiat da vida ou uma empresa do segmento você tem algumas NRs você tem algumas normas que são específicas que não adianta nada você entrar sem saber. Então você pode fazer esse curso antes, você pode se preparar antes. Se você tem uma informação do mercado que essa área está movimentada que essa área está contratando mais então por exemplo eu falei da área de energia energia está movimentando uma cadeia gigantesca de trabalho está faltando profissional nessa área aí você pega desde linha de transmissão até energia solar todo mundo vai precisar de um profissional de segurança e tem faltado profissionais para essa área área de construção civil área de indústria de alimentos área de indústria química então tem muita área que vai crescendo que vai se movimentando isso é uma coisa importante de ver e também a área que a gente falou de networking que você tem mais conhecido eu tenho mais conhecido por exemplo indústria de papel e celulose meu amigo entra no site das empresas vê quais são os requisitos e mata todos os cursos tem que pagar um ou outro os que forem pagos dá uma segurada os que não forem que tem muita coisa de qualidade já gratuita tenta fazer o curso e esperar entrar na empresa para tirar a certificação ou para atualizar a sua se ela tiver prazo porque tem algumas que tem prazo se eu não me engano então isso pra área de segurança é importantíssimo saber quais são os cursos as certificações das áreas específicas não adianta sair fazendo tudo não entendeu senão você vai gastar muito tempo vai gastar uma grana às vezes então dá o tiro o mais certeiro possível e se a gente vê muito aqui até bem legal você falar isso porque na área de segurança do trabalho pelo menos na diária ocupacional tem os riscos físicos riscos químicos riscos biológicos e a gente vê que os profissionais realmente eles tentam escolher uma área dessas e aprofundar porque não dá pra sinceramente não dá pra aprofundar em todas as áreas é muito complicado ser mestre em todas é muito difícil então é realmente muito bacana muito bacana isso de você mirar numa das áreas e aprofundar nela porque se tentar fazer um pouco de tudo você não faz nada sim não eu falo que quem faz tudo não faz nada é igual o pato o pato nada o pato corre e o pato voa mas ele voa mal ele corre mal e ele nada mal entendeu então vira um pinguim sabe você só nada mas você nada bem bicho nada pra valer é meio lúdico assim falar mas é verdade não funciona mas é isso mas é realmente isso funciona entendeu então eu acho que você falou isso é muito verdade Rodrigo às vezes a pessoa quer fazer de tudo e é impossível saber tudo aí aí que tá a pegadinha quem cresce na carreira quem consegue um emprego bom um bom salário é quem consegue identificar isso no mercado o que o mercado precisa que eu tenho o que o mercado paga bem que eu não tenho mas eu posso aprender então quem consegue responder essas duas perguntas se destaca não tem outra coisa é isso aí o que que eu tenho e o que o mercado precisa pronto quem consegue isso vai e aí de novo não tenta fazer uma reviravolta tão grande na sua carreira você tem histórico trabalhar em projetos por exemplo construção minha casa minha vida beleza tenta ir pra uma área lateral vai pra obras de infraestrutura não sai de minha casa minha vida por exemplo e vai pra indústria química é outro mundo completamente diferente então tenta ir pra áreas laterais assim né a não ser que você queira fazer uma reviravolta na sua carreira aí é problema seu escolha né se você quer fazer isso boa sorte né Daniel só pra gente aprofundar muito também gastar muito seu tempo aqui já tá fica muito longo também o podcast acaba que desinteressa as pessoas só pra fazer uma última pergunta mesmo que como eu te falei nessa área essa coisa do trabalho muitos engenheiros que trabalhavam terceirizados em uma empresa saíram que resolveram criar a sua própria empresa então essas empresas começam a crescer precisa de um funcionário ou outro como que você vê esses engenheiros técnicos que viraram empresários você vê se estão preparados pro mercado falta alguma coisa neles pra crescer mais conseguir crescer nesse mercado assim tem eu costumo dizer que tem o básico que todo mundo tem que ter então como é que eu posso dizer isso o básico é aquilo assim é pré-requisito pré-requisito todo mundo tem que ter o que que faz um profissional se destacar é quando ele começa a entregar um pouco mais do que ele foi contratado pra fazer aí ele cresce aí ele é promovido então não vamos criar aquela lógica de que a pessoa só é promovida por tempo de casa tem por entrega também então quem tá aí eu diria que é muito importante se você já tá empregado é começar a aprofundar em outras habilidades em em outras coisas é prosseguir agregando outros conhecimentos que não são os conhecimentos que você precisa para o trabalho de fato final mas que é o trabalho pra como você fazer então por exemplo gestão de tempo gestão financeira pessoal o cara que trabalha cheio de conta pra pagar ele fica ele acaba perdendo um pouco de paz no trabalho então você cuidar um pouco mais de você como profissional e menos de você como desculpa mais de você como pessoa e menos de você como profissional porque o profissional tem o básico que todo mundo tem que ter pessoa é que se destaca né tem uma pergunta que muita gente faz é por que que tem algumas pessoas que param em gerente e não chega diretor pessoa pessoa e pessoa tá ligada a relacionamento comportamento tudo isso é muito importante e cada vez mais importante porque muitos dos trabalhos vamos dizer assim braçais eles estão sendo assumidos por sistemas por equipamentos então quanto mais gente a gente for melhor a chance da gente crescer e ter mais 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 sucesso aí na carreira só pra gente finalizar mesmo tem uma questão que é a diferença entre o perfil técnico e o perfil de empresário mesmo sabe as atribuições de empresário de uma empresa de gestão estratégica a parte financeira como que você acha que um profissional técnico ele consegue ter uma formação nessa área sabe pra conseguir gerenciar uma empresa de fato um profissional que tinha um perfil só técnico só engenheiro só dessa parte mesmo e ter essas outras aptidões essas outras habilidades que são necessárias como fazer essa transição primeiro prepara porque você vai fazer a hora extra de verdade agora prepara eu tô dizendo porque eu sou o antigo técnico que acabei assumindo parte de empresário e tudo mais eu vou contar o meu minha decisão tá Gabriel porque eu vejo que isso vai muito de caso a caso mas a minha decisão foi eu vou entender um pouquinho de todas as áreas pra não ser passado pra trás então tentei aprender um pouco de jurídico um pouco de contabilidade um pouco dessas outras áreas que não é atividade fim mas elas impactam na saúde da empresa então isso é importante segundo tenta ter alguém perto trazer alguém pro time ou alguma coisa que vai te complementar nas áreas que você tem mais dificuldade não tenta fazer tudo sozinho porque às vezes você traz nem que seja sei lá sua prima seu tio alguém ali pra poder te dar uma mão e tal no início depois você traz um sócio eu falo que nessa área de empreender quem divide tá sempre multiplicando eu por exemplo aqui na IALO hoje tem um sócio que ele faz coisas que eu não sei fazer e eu faço coisas que ele não sabe fazer toda a parte de finanças controladoria jurídico indicadores isso fica tudo com ele se ele se ausentar um dia tirar férias sair da empresa desistir eu sei fazer as coisas dele mas eu não sou especialista eu não tenho profundidade naquilo e vou precisar trazer alguém e se ele estiver fazendo alguma coisa errada eu sei que ele tá fazendo errado mas eu não sei por exemplo no detalhe como é que eu emito uma nota gera uma guia de contribuição esse tipo de coisa e ele sabe da mesma forma ao contrário tem coisa que eu faço que ele não sabe exatamente como que executa mas ele entende se eu estiver fazendo errado ou se eu estiver fazendo deixando alguma coisa escapar então pra quem tá se aventurando nisso tenta trazer alguém pra te ajudar e trazer alguém pra te ajudar não é trazer um outro cara que era seu par na empresa e vocês dois fazem a mesma coisa é trazer alguém que te completa tô pensando até no papo de relação casamento mas empreender é quase isso é quase um casamento é trazer alguém que te completa as suas deficiências porque senão você vai ter uma empresa incompleta você vai ter uma empresa que vai precisar de uma muleta e aí já vai a outra dica também encontre um bom escritório de contabilidade quem tá empreendendo pelo amor de Deus não faça nada pela metade não faz as coisas de qualquer jeito isso quebra a empresa então um bom escritório de contabilidade é super necessário pra entender a parte de tributação pra entender a parte de fechamento financeiro tudo isso pra quem tá começando agora é primordial não economiza nisso e também não é algo tão caro não depois quando dá um pepino você vai ver o que é caro de verdade bacana acho que a gente pode ficar por aqui mesmo porque senão igual você falou vai ficar contando casos até bom você não ter vindo um podcast com o Leandro que o Leandro também é contador de casos acho que vocês dois iam ficar jogando hoje eu tenho que fazer um segundo hoje eu tenho que pro bar na verdade em vez de fazer um podcast mas muito obrigado pela participação acho que gerou muitas coisas legais aqui quem tá escutando a gente ficou alguma dúvida ainda manda mensagem aqui o Daniel é fácil acesso também a Yellow tá aberta pra procurar conversa a gente vai deixar o link embaixo do vídeo e isso aí vamos continuar procurando quem assistiu até aqui pode deixar nos comentários lá no YouTube quem tá nas outras plataformas vai lá no YouTube e comenta acho que a gente podia definir a hashtag como Yellow né pra quem assistiu até aqui comenta embaixo pra gente saber quem tá acompanhando a gente até o momento o pessoal pode estar acompanhando a gente aí também e dar sugestões de temas pros nossos próximos podcasts e Daniel se você quiser fazer muito obrigada mesmo pela participação aqui conosco foi muito enriquecedor se você quiser colocar mais algumas suas colocações finais aí pra gente aí finalizando não gente acho que é isso mesmo aí agradeço bastante o convite aí de vocês da Analytics acho que é bem legal o trabalho que vocês fazem acompanho já o Rodrigo já tem alguns anos aí também então vejo que tem muito valor o que vocês estão fazendo pras empresas e pra quem tá escutando a gente de novo boa sorte vamos com todo mundo junto nessa luta aí espero ter contribuído ajudado pra alguém aí que tá buscando uma recolocação ou tem um planejamento legal de carreira e por favor acessem depois o site da ELO se tiverem mais curiosidade sobre o nosso trabalho sobre o que a gente faz a gente também tá no LinkedIn lá com a nossa página que é mais ativa um pouco do que Instagram eu digo que o Instagram é mais institucional LinkedIn onde as coisas acontecem e é isso um abraço e boa boa sorte pra todos aí Deus abençoe isso beleza valeu Linhão valeu gente obrigado e continue respirando bem por aí ok